Baixar a música aqui, né, pra não dar BO nos copyrights da vida, tamo junto galera, canal Clodestino Channel Tá fazendo a pausinha aqui de 15 minutos, né Vamos tocar mais um pedacinho pra frente, que depois de 6 horas, a gente tem que parar pra fazer uma pausa, né Senão é infração 18 horas e 18 minutos, temperatura 18 graus, tamo aqui nas proximidades de Brighton Geladeira aí, né Geladeira agarrada atrás, dois supermercados, duas entregas Duas entregas, três vídeos Primeiro só almoçando a estrada, de boa, tranquilo O outro a gente faz lá, fazendo a manobra lá, né, que é aquele, é o supermercadinho em crank E o... o segundo, a segunda entrega já é mais tranquilo, né, mais de boa Tão de barca ali, ó As bichas gordonas Aqui passa, aqui é o que não falta pra elas Hoje começamos às duas horas da tarde Duas, duas é alguma coisa, né Não, nem duas não era não, começamos um pouquinho mais cedo Sábado, né, dia extra Então quando a gente tá com a geladeira aí A parte de dezembro, né, porque dezembro a gente passa o mês todo pra... Pra cá, né, fazer supermercado Que aí o trabalho lá aumenta pra caramba, né A gente para de sair do ferro e vem pra cá, né E segundo a cabeça lá do... do papai Dave lá, é mais rentável, né, pra ele Estarife é melhor, né Mas sinal de geladeira é só no final de semana, né Que a gente... um sábado sim, um sábado não, né Que a gente pode trabalhar todo final de semana Por causa que tem que respeitar os horários E hoje tinha... hoje eu tava perto lá na... na Rúpsis Paula lá de casa lá E encontrei com o motorista, né Trabalha com a gente Tinha uns dias já que eu não via ele, né Ele... Pensei, ô cara, mas o que foi? Sumiu, hein? Tava de férias? Se não, tava no hospital Úlcera nervosa, né Tava ruim o cara E pelo que eu entendi lá, a explicação é diagnosticado por causa do estresse É um daqueles que faz banana, né Trabalha na banana a semana toda, né E quem tem... daquele trabalho ali, a gente vive ali só na E25, né Porque as entregas é tudo ali em volta de Londres, né Então tá sempre ali naquele anel viário ali, né Sempre, né E você segue o canal e você sabe como é que é lá, né E era o que eu até tava comentando nos vídeos passados aí, né A... Tem... tem dia... Chega uma hora que... Que é foda Por mais que a pessoa seja calma Por mais que seja isso ou aquilo, né Mas chega uma hora que é pesado pra caramba o trânsito Quem trabalha só dentro de cidade grande sabe, né Só quem trabalha dentro de cidade grande sabe o que que é Acho que igual uma pessoa que só faz entrega dentro de São Paulo ali, né O Rio, sei lá, essas grandes capitais aí Aqui também não é diferente, né Só que o diferencial daqui é que não... Não é só em volta de Londres, né Em tudo quanto é canto, né Eu moro numa currotelinha Michuruca, né Que é bem pequena a cidade Mas ali também é direto, né Fila pra todo lado ali Não tem dia nem hora, né Hoje mesmo, na hora que eu peguei essa carga, duas horas, né Dei uma olhada no... No mapa, né Não vi nada, né Cheguei ali pra pegar a rodovia M20 ali Pronto, rodovia fechada Aí faço meia volta Volto lá, acho que uns 10km pra trás Volto uns 10km pra trás lá Obviamente, como a rodovia lá primeiro tava fechada Todo mundo começa a procurar soluções Tem que pegar pra porta, se não for aqui É Aí começa, né Olha daqui, olha dali, olha de lá, olha de cá Não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que Todo mundo, né, procurando solução E fila, congestionamento pra tudo quanto é canto É foda, né Porque às vezes a gente faz a profissão achando que Vai ser só paisagem e tudo mais É também, né Vamos falar assim, né Não querendo ser hipócrita Mas é também, né É viajar, é conhecer lugares novos Pessoas novas e tudo mais Mas tem certas realidades Igual essa minha aqui Que não é bem assim, não Mesmo a hora que a gente tá travado A gente tá num lugar bem top, né Bem bonito Igual esse último que a gente passou aqui agora Que eu acho sempre legal essa parte dessa estrada aqui Uma hora que você tá ali De repente, pá, tá lá Uma puta de uma fila na frente Congestionamento Parado Perdendo horário Né, porque aí o horário que você tem pra dirigir Você vai consumindo ele todinho ali, né E a pessoa vai ficar nervosa Vai ficar nervosa Tem que procurar a paciência Tem que tirar a paciência de onde não tem Tem quem segura a onda, né Tem quem consegue Igual eu passo meu tempo Um curso aqui de inglês aqui Ou sei lá Eu tenho que interter a cabeça com outras coisas, né Você tem A gente tem que procurar soluções, né Pra não Pra não deixar a raiva tomar conta, né Olha só isso aqui O sol tá bem de frente comigo aqui E tem um carro de bicicleta aqui, ó Olha que bosta Olha só que bosta Ah, é pra cair o cu da bunda mesmo, né Puta que me te pariu, mano E aqui tem um lugar Tipo uma ciclovia aqui do lado Com a puta de uma placa ali, né Pé desce e bicicleta, né O cara vem no meio da rodovia, né No meio da estrada, né Se tá dois caminhões aqui, um na frente Um atrás do outro aqui, né Colado aqui, né Da frente e tira O de trás não vem e pega ele Aí adivinha só de quem que é a culpa Não do corno que tá andando aqui na estrada aqui, né Não, porque tem ciclovia do lado ali, né Não, porque tá andando aqui A culpa vai ser do motorista Porque pegou ele É foda Acho que aqui eu tenho que sair à direita Como é que é aqui? Acho que é à direita Ainda tem 12 milhas ainda Pra chegar lá na entrega O solzão tava meio que batendo de frente aí Meio ofuscado, mas Não precisa nem colocar a seta, né Então é aquela Resumindo o assunto Nem tudo que reluz é ouro Vou ser caminhoneiro porque eu quero conhecer o Manda Muitas vezes você conhece É o baú do que tá parado na sua frente ali Só Dependendo do trabalho que o cara vai pegar Ele fica só agarrado ali na rabeta do outro Que tá na frente Ainda mais se eu pegar a entrega local Que é a maioria daquelas que eu faço Vai pro internacional Vai fazer o giro longo Tem também, tem a possibilidade Mas pra mim O dinheiro que Que eles pagam lá pra fazer internacional E o dinheiro que eu ganho aqui É quase a mesma coisa Não vale a pena Ele fica esse tempo todo fora de casa Da minha concepção Não vale a pena Há anos atrás Valia a pena Mas agora não vale a pena mais não Porque o salário Que tá aqui Faz local Nacional Vamos falar assim E o salário que não vai pra longe E fica aí uma semana 15 dias fora É uma bosta Diferença é mínima Ou melhor Não tem diferença Porque o que você vai ganhar mais É o que você vai gastar na Na estrada com comida Então Fica elas por elas A não ser que a pessoa Goste de ficar cozinhando Dentro de cabina Igual cigana Ficãozinho aqui em cima Aqui Fazendo a boia Então pra mim Prefiro muito mais Tomar meu banho em casa Dormir na minha cama E ganhar aqueles 100, 200 a menos Do que Sujeitar isso daí Antigamente Aqueles 4, 5 mil Os caras levavam pra casa Dava pra tirar esse salário Agora Ganha 2, 2,5 aqui E vai ganhar 2,600 2,700 Pra fazer aqui de lado Se eu falo aqui na Inglaterra Porque tem umas empresas aí Que pegam aí Pra fazer na internacional Tem umas aí que oferece 500 contas na semana Tipo o cara lá da TNT lá E começou a fazer na internacional Aquele que eu trabalhava antes Ele tá fazendo também Mas Salário que ofereceu pra mim 550 na semana Eu vou dizer Eu ganho mais aqui Onde eu tô É Mas lá é simples É isso O que que se foda Simples né Porque o trabalho da TNT Realmente é simples Agora ele pegou Bélgica Paris Alemanha Holanda Tá indo pra esses países aí agora Vai pra ganhar menos Ficou bobo? É eu te dou um scanner novo Se foda Eu quero é dinheiro Tá certo que a gente gosta Mas também não é trouxa O cara quer comprar a gente com caminhão Eu te pago mesmo Ou eu te dou um caminhão filé Que safoda Que safoda 20 sem edição Realidade no e cru É só trocando aquela ideia Básica Curtiu já sabe Like pra fortalecer a amizade Vamos ficando por aqui Beijo na bunda Até a próxima Fumo Fumo Fumo